Hoje eu vou falar sobre a fisioterapia para tratamento de incontinência urinária. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Renato e hoje eu vou falar sobre um tema muito importante para quem busca melhorar a qualidade de vida, a fisioterapia do astróleo pélvico no tratamento da incontinência urinária. Essa condição afeta muitas pessoas, especialmente mulheres, e pode trazer grandes impactos no bem-estar, no conforto e na autoestima. Vamos entender como a fisioterapia atua nessa área, quais são os benefícios para quem ela é indicada e o que esperar do tratamento. Se você ou alguém que conhece lida com esse problema, já aproveita para poder compartilhar esse vídeo e ajudar a levar essas informações a mais pessoas. Vamos lá? Primeiro, vamos falar um pouco sobre o que é o astróleo pélvico. Ele é um conjunto de músculos, ligamentos e tecidos que formam a base da nossa pelve, sustentando órgãos como bexiga, útero, reto, uretra. E esses músculos são responsáveis por manter o controle sobre as funções urinárias e intestinais e também tem um papel fundamental na função sexual. O astróleo pélvico deve estar firme e equilibrado para sustentar esses órgãos e permitir um controle adequado da urina e das fezes. No entanto, alguns fatores podem enfraquecê-lo, como gravidez, parto, envelhecimento, menopausa, obesidade e até mesmo algumas cirurgias. Quando esse enfraquecimento acontece, é comum que a pessoa comece a ter problemas como a incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina. O que é a incontinência urinária e como a fisioterapia pode ajudar? A incontinência urinária é uma condição caracterizada pela perda involuntária de urina, que pode ocorrer em diferentes situações. Os tipos mais comuns são a incontinência urinária de esforço, onde a perda acontece ao fazer algum esforço, como rir, tossir, espirrar ou levantar peso. E a incontinência urinária de urgência, onde a pessoa sente uma vontade súbita e forte de urinar, mas não consegue segurar até chegar ao banheiro. A fisioterapia do astróleo pélvico é uma abordagem muito eficaz no tratamento da incontinência urinária, especialmente nos casos de incontinência de esforço de urgência. Através de técnicas específicas, ela fornece aos músculos pélvicos melhor a função da bexiga e ajuda a paciente a retomar o controle da urina. A fisioterapia, então, é uma excelente alternativa de tratamento, sendo indicado tanto para homem quanto para mulheres que têm incontinência urinária, seja em caso leve ou moderado. E como funciona a fisioterapia do assoalho pélvico? Vamos falar um pouco sobre o que envolve a fisioterapia do assoalho pélvico. Primeiramente, é importante que o tratamento seja conduzido por uma fisioterapeuta especializada, que entende a anatomia e o funcionamento dos músculos pélvicos. O processo geralmente começa com uma avaliação detalhada para poder identificar quais são os músculos que precisam de fortalecimento e quais são os hábitos e padrões da paciente em relação ao controle da urina. Entre as técnicas mais utilizadas na fisioterapia do assoalho pélvico, temos quatro. Exercícios de Kegel são exercícios simples que consistem na contração e relaxamento dos músculos do assoalho pélvico com o objetivo de fortalecer essa região. A fisioterapeuta ensina a paciente a localizar e contrair os músculos corretamente, o que é essencial para garantir os melhores resultados. 2. Biofeedback. Essa técnica utiliza dispositivos que monitoram a contração dos músculos pélvicos, permitindo que a paciente visualize o movimento muscular e aprenda a contrair e relaxar de uma forma correta. Isso ajuda a desenvolver uma maior consciência corporal e a melhorar o controle do músculo. 3. Eletroestimulação. Em alguns casos, a fisioterapeuta pode utilizar a eletroestimulação, que é o uso de pequenos estímulos elétricos para ativar os músculos do assoalho pélvico. Essa técnica é muito útil para paciente que tem dificuldade em contrair os músculos sozinhos e ajuda a fortalecer a área de uma forma controlada. E 4. Técnicas de reeducação miccional. Além do fortalecimento dos músculos, a fisioterapia do assoalho pélvico também envolve técnicas de reeducação da bexiga. Isso inclui treinar a paciente a adotar uma rotina de idas ao banheiro em intervalos regulares, controlar a urgência e evitar o hábito de ir ao banheiro por precaução, que pode enfraquecer a capacidade de controle. Essas técnicas combinadas ajudam a restaurar o tônus e a função dos músculos do assoalho pélvico, promovendo uma melhora significativa na continência urinária. E os benefícios da fisioterapia do assoalho pélvico no tratamento da incontinência urinária? A fisioterapia do assoalho pélvico oferece diversos benefícios para quem tem incontinência urinária. Entre eles, podemos destacar a melhora na qualidade de vida. Muitas mulheres com incontinência urinária evitam atividades sociais e esportivas por medo de ter um acidente com a urina. Com o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, a pessoa recupera o controle sobre a urina e se sente mais confiante para participar dessas atividades. Além disso, a fisioterapia é uma alternativa não cirúrgica para tratar a incontinência urinária. O que significa que a pessoa não precisa passar por um procedimento invasivo para melhorar o controle da bexiga. Isso é especialmente importante para pessoas que não podem ou não querem se submeter a uma cirurgia. Ao contrário de alguns medicamentos usados para tratar a incontinência urinária, a fisioterapia não apresenta efeitos colaterais e pode ser feita sem risco para a saúde. A fisioterapia do assoalho pélvico ajuda a pessoa a conhecer melhor o seu corpo, desenvolvendo uma maior consciência sobre a região pélvica e o funcionamento dos músculos envolvidos na continência urinária. Ao fortalecer os músculos pélvicos, a fisioterapia ajuda a prevenir que o problema se agrave com o tempo, especialmente em pessoas que têm predisposição para desenvolver incontinência urinária devido a fatores como idade, menopausa ou histórico de partos vaginais. E para quem a fisioterapia pélvica é indicada? A fisioterapia do assoalho pélvico é indicada para várias pessoas, incluindo mulheres com incontinência urinária de esforço, como perda de urina ao fazer algum esforço físico, pessoas com incontinência urinária de urgência, que sem ter aquela vontade súbita de urinar, pacientes no pós-parto, para recuperar o controle do assoalho pélvico depois da gestação, pacientes depois de cirurgia ginecológica para poder fortalecer a área e pessoas com prolapso de órgãos pélvicos, que se beneficiam do fortalecimento do assoalho pélvico. Cada caso é único, então é essencial que a pessoa busque orientação de um profissional para avaliar se a fisioterapia é indicada para a sua situação. E o que esperar do tratamento e os resultados? É importante que as pacientes saibam que os resultados na fisioterapia do assoalho pélvico não aparecem de um dia para o outro. Esse tratamento exige tempo, dedicação e prática regular dos exercícios. Na maioria dos casos, é essencial um período de algumas semanas, alguns meses, para que o fortalecimento dos músculos pélvicos comece a mostrar alguns resultados consistentes. Os resultados da fisioterapia dependem do comprometimento da paciente com o exercício e com a orientação passada pela fisioterapeuta. Além disso, é normal que, depois de alcançar os primeiros resultados, a paciente precise continuar realizando os exercícios em casa para manter o fortalecimento da musculatura. Esse foi um panorama sobre a fisioterapia pélvica no tratamento da incontinência urinária. Esse é um tratamento seguro, eficaz e acessível, que pode fazer uma enorme diferença na vida de pessoas que sofrem com a perda de urina. Se você se identificou com o tema ou conhece alguém que precisa dessas informações, compartilhe esse vídeo e ajude mais pessoas a entender como cuidar da saúde do assoalho pélvico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite e se inscreva nesse canal e ative as notificações para você ficar sabendo quando eu lançar novos vídeos sobre saúde da mulher. Isso ajuda a divulgar o vídeo e o canal para mais mulheres terem acesso a dicas para ter uma vida melhor. Tchau!